Rapaziada, iniciando mais um vídeo, de volta aqui a cidade de Cachoeirinha A partir de agora mais um vídeo, mais uma pegada de preço É um dos vídeos mais queridos do nosso canal no Youtube A partir de agora mais uma pegada, de volta a cidade de Cachoeirinha Nessa manhã nubrada, a gente agradece, escreva, dê um joinha Agradecer de coração a toda turma que acompanha o nosso vídeo Só Deus paga a vocês A gente agradece sair de coração, são quatro anos de batalha A partir de agora mais um vídeo, de volta a feira de Cachoeirinha Tamo junto, vem com a gente Iniciando nosso vídeo nessa manhã, Júlio, bom dia né É uma picurezinha ou um podinho? Uma podinha novinha, mestiça de? Quarto de milha né, muito bem Gira pra cá ela por favor, olha aí ó, tá aí Novinha, mestiçazinha né, olha aí ó Mansinha, tem que ajeitar ainda Tem um ano o que? Um ano e pouco? Um ano e nove meses, olha aí Aí nove meses né Nove meses, não um ano e nove meses Nove meses, a venda Novinha, bonitinha Mestiça de quarto de milho, o valor é três mil né Três mil reais, olha aí Belíssimo animal Bacana Pra você adquirir aqui Vamos pegar agora o contato telefone do patrão A pedida é três mil, mas tem um chorinho né Ó, Júlio, bom dia né Tudo bem Júlio? Me diga uma coisa, quem quiser ligar pra você Qual o contato pra adquirir? Primeiramente, fala um pouquinho dela Ela é uma porinha de quatro de milha, nove meses De idade Pra ajeitar né E o número é noventa e quatro Noventa e quatro Dezessete Vinte e seis Isso é do Zap, onde você vai mandar foto, vídeo né? Pode mandar É do Zap É do Zap Valeu Júlio, a gente agradece a você Tamo junto, tá aí ó Fica com as imagens dela Três mil é a pedida, tem aquele chorinho ainda Pra você adquirir Valeu Júlio, tamo junto Muito bem Tá aí o cavalo já tá pra lavado Como ele falou Nosso amigo é o João né, compadre É João, é? É Joãozinho aqui Já tá pra lavado Não vamos entrar em questão de preço Porque Ele tá aguardando o rapaz vir pegar esse cavalo Mas veja bem É uma pessoa que vende cavalo Uma pessoa nata Uma pessoa que tem Como o Laio está aqui do lado também São vendedores que a gente recomenda né Tem um trabalho sério aqui na feira de gato Seja aqui em Cachoeirinha Caruaru, feira de cavalo aliás Tá aí ó Já tá viajando isso né? Muito bem Olha aí Esse cavalo é o seguinte Tá bem adiantado A transação tá bem adiantada né? Se não fechar o negócio A semana que vem ele tá vendo Muito bem Bom dia né? Bom dia Esse cavalo já tá quase vendido Mas quem quiser ligar pra você Tem cavalo pra gente encontrar por aí na região É verdade Esse cavalo já tá pra lavado de negócio Tá de negócio Não tem mais cavalo em casa Pode ligar pra mim Que nós arrumamos Nós mandamos os vídeos E nós desenrola Cavalo é pra nós 9727-3194 João Dá uma saída aí meu compadre Dá um abraço aí também Pro nosso convivendeiro aí Nosso que tá viajando nesse mundo afora O meu amigo também do Recife Um abração pra eles aí E pra quem assiste o canal Viu? Dê uma saída assim pra nós ver A resenha aqui Olha aí É desse jeito aí Já vendeu? Quase vendido né? Então Quer cavalo? Liga Muito bem João Valeu minha joia Tamo junto Boa de esteira Parida com potro Ou uma potra? Uma podinha Querem quanto nesse patrão forte? Vendo tudo por 7 mil 7 mil reais Agora é bonita Tá bonitona aí Dessa mesma forma A gente recomenda Quem quiser ligar pra meu culpado lá Isso também Ele tem como ligar Pra adquirir e trabar o cavalo Que o cliente quiser né? Desse jeitinho É querendo baixeiro Nós temos Querendo de boi Nós temos Do jeito que quiser Nós temos Pra passear né? Desse jeito E o contato? 9104-3055 Muito bem Filho de um guerreiro aí De um cavalo Meu culpado Teu pai é? Meu culpado O que é tradição em Caruaru Em região Em todo o Nordeste Olha aí 7 mil reais A gente agradece Estamos juntos né? Tem esse aqui Tem esse outro aí né? Muito bem Gira esse aí Isso é bom de passada? Bom de passada Muito bem Olha lá Bom de passada Esse aí pra vender Muito bem E tem esse potro aqui atrás Olha aí ó Vai amarrar aquilo ali Pra dar um giro Quanto é esse pequenininho aí? Quanto é esse pequeno? A do rapaz Pronto Daqui a pouco a gente faz Tá aí ó Já vem aí ó Olha aí Quanto esse? Olha aí O valor é? 2.500 2.500 Olha aí ó 2.500 Quem quiser ligar pra minha joia Qual o contato do telefone? 9.1 7.1 7.3 35 Hoje é 3 cavalos Os outros é a quanto? Os outros é aquele Aquele dali que o menino tá com ele Aquele cavalinho é mil E tem apoio ali pro 900 Esse aqui é 2.500 Olha aí ó Demar uma voltazinha 1.500 que passou por nós Olha aí ó Demar um olé aí Olha aí ó Primeiro assim a gente agradece Aí tamo junto Vem aí a gente agradece Segue frente Segue na pesquisa Direto da feira de cachoeirinha Nessa manhã de quinta-feira Valeu minha joia Um abraço aí pra tu Tamo junto É coisa que ele trabalha É trabalho de bacheira Isso Bacheira bem buchudona O valor? 2.000 Vamos ver esse cavalo aqui diferenciado Esse é melhor arrumadinho né É um cavalo de... Esse? Esse é um cavalo da esquerda Derrubar o boi Na vaquejada Quer pegar ele não? Vamos mostrar bem direitinho Olha aí ó Cavalo de esquerda Pra derrubar os boi Olha aí ó Gente escreva Deu joinha Mais uma pegada Do nosso trabalho No Youtube Vai girar aqui ó Muito bem Cavalo de quantos anos? 8 aninhos Na vaquejada Aí ó Top demais 3.000 reais É o cavalo Aí ó 3.000 Cavalo de 8 anos Olha aí ó E o garanhão lá Aí Aí ó Então o garanhão Carvalho de passeio Carvalho do dia a dia Mansinho 10 aninhos Carvalho experiente já Tá engualhadozinho né Mas aí primeira 2.500 Tá de luxo hoje né Olha aí ó 2.500 2.500 Esse cavalo aí Isso aí é quanto? Isso aqui tá pedindo 1.200 1.200 Boa de carroça Muito bem E aqui também vai vender? Com tudo? Quanto? 1.500 Carroça com tudo Carroça com tudo Tá aí o patrão Tá aí o garanhão né É o garanhão também Muito bem Tá certo O testado né É um cavalo indiferenciado É um cavalo testado De carroça De tudo Nós de boi Pega boi de tomate Pode botar E aí é garantido Muito bem A gente agradece aí Tamo junto Bom dia né São dois Cinco cavalos Pra vender né É um preço bom Preço bom Porque esse bom Só é vir pra cá E nós negociar Mas quem se interessar Tem que vir aqui né Tem que vir na feira Pra curar Tony Venda Troca Todo jeito Faz tudo Acaba riscando no chão Tô no troca Valeu Tony A gente agradece aí Tamo junto Um abraço aí pra tu aí Mas faça uma revisão Dos preços O pintado lá é quanto primeiro O primeiro lá é 3 mil É O segundo O segundo Dois quinhentos Doi a égua E aqui milho duzentos E a éguinha lá Carroça com tudo Milho quinhentos Valeu minha joia Um abraço pra tu Uma burrinha aí Tração animal Olha lá Milho quinhentos tudo né É milho quinhentos tudo né Zé Ó ele é a maior foto de Rulo É Milho quinhentos tudo Aí ó Milho quinhentos conto É quanto tudo aí Zé É quanto tudo tu falou Mil quinhentos reais Tem que vir na feira Ou tem que contar o telefone Tem que vir na feira Teu nome é Aí ó Fala as qualidades dela aí Falou o que Aí Tá aí ó Mil Mil quinhentos reais Tração animal aí Pra você já começar Ganhando trocadinho Aí ó Ela é Boa na velocidade Boa Andadeira Perdida Peso é com ela mesmo Tá amorrada do jumento Branco de raça E a jumenta aí É um troço de qualidade Tô dando pro mil Quinhentos conto Completa com tudo Nesse caso Quem se interessar Tem que vir na feira Na feira É procurar Val na feira Valeu Valeu obrigado Tá aí ó Val disse quem anda é ela Aí ó Vai fazer o teste aí Val Vai fazer o teste Pra nós agora aí Vai dar uma volta Val Não Ok Uma éguazinha Seis anos Vai lá e volta Dá o vapor Aí ó Seis anos de idade Iniciando mais uma pegada Tá aí Já vem Já vem a pegada por aqui ó Quanto valor? A medida é dois pontos Dois mil Dois mil pra botar preço Dá uma paradinha Vira aí bem devagarzinho aí ó Dois mil pra botar preço Quantos anos? Seis anos de idade Seis anos de idade Aí ó Bem novinha Nem tinha que ter feito Verdade é Dá uma Dá uma voltinha Pra daí girar Aí ó A gente agradece aí Se inscreva Dê o joinha Mais um trabalho Do Rei da Amido No YouTube Sempre trazendo Feira de cavalo Feira de bode Porco Gado Feira de Acessório em geral Dois mil Tem que ligar pra você Tem como ligar? Bem Muito bem Bom dia né Meu padre Jálison Quem quiser Ligar pra você Padre Cristo Seja esse cavalinho Essa é uma égua né É uma égua O valor é dois mil A pedida Mas tem preço de vender Muito bem E se a entrega for aqui Por perto Da região aqui De Cachoeirinha A entrega é grátis A gente veio aí Dois mil Ainda ajeita né Olha aí A pegada aí Muito bem A gente agradece aí Mais um vídeo Não tem muito O que apresentar mais Um abraço aí pra vocês Até a próxima semana De volta A Feira de Cavalo Aqui em Cachoeirinha Um abraço pra todo mundo Deus abençoe Continue se inscrevendo Assistindo nosso trabalho Curtindo Fazendo comentário E deixando joinha Tchau